Música Vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça penhora Mas você não está vendo que a boca tá assim de corujão Tem medo de seta, adoidado, todos eles a fim de entregar os irmãos Ô malandragem, dá o tempo, deixa essa parte sujeira e embora Que é por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora E vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça penhora F281 foi afastado, 16 e o 12 num lugar ficou E uma bufuca desperta demais Deu mole e o bicho pegou Quando os homens da negra veem O couro come a toda hora E é por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça penhora Se liga, meu irmão Mas você não está vendo Que a boca tá assim de corujão Tem medo de seta, adoidado, todos eles a fim de entregar os irmãos Oh, malandragem Deixa essa parte sujeira e ir embora Que é por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora E vou apertar, mas não vou acender agora